O bizarro que se junta com o inexplicável No meio das armadilhas sigo inabalável Conselho de mãe nunca falhou, nunca vai falhar Tipo as oração que te livrou e desviou das balas Oportunista querendo pegar vacilo Escravo, fujão, sem pena, aperta o gatilho Revolução sem peça é pensamento sem atitude Se não for nem me interessa, falo pela negritude Família, presente de Deus A saudade faz lembrar que você só dá valor depois que cê perdeu Um gole de verdade vai sempre te torturar Uma gota de pilantragem é o que vai te arrastar Sozinho não dá, seu ego fudido te segue, te joga do décimo andar Vivendo na guerra e fingindo tá no paraíso Meu povo guerreando por atenção e sorriso Várias letras, algum disparo O sangue do pobre que morre na fila dos hospitais Ninguém só corre Crianças gritam, me libertam no fundo dos olhos Sem topo, meu gueto pole é sandando velório Se mantendo aprendendo um eterno aprendiz Um eterno sonhador, seja o que cê sempre quis Eu vejo grito de socorro, ódio desesperidor Lágrimas molhando a guerra nos olhos do sofredor Um milhão de batalha no escuro se eternizou No peito cicatrizes que ninguém presenciou Cadê o abraço amigo que lá no fundo do poço Vem informar de socorro pra te ajudar Sua falsidade inimigo, perigo é valor invertido Dizem quem que dá pra confiar Como um poeta a gente chora Mas não é por amor e sem caneta borra a história Nesse estado, em estado islâmico, eu sou xiita E lá na frente se eu cair tem aplausos e alegria Abadias e bebidas espalhadas sobre a mesa Um teco na escama e a ilusão da fortaleza Consciência anestesiada que se adaptou Conformada a aceitar as sobras que eles te empurrou Agonia e depressão, lá de cima Cristo chora Vendo soldado caído em troca de bebida e droga Famas e valores sem reais Em meio a tudo isso como que eu sonho com a paz Vamos ao meu nome, vamos lá. Vamos lá, vamos lá Vamos lá Obrigado.